Oi gente, bom dia, terça, quarta-feira hoje, vou iniciar aqui mais um vlog pra vocês do meu dia e esse vídeo vai hoje ainda, pelo menos eu quero, né? Então gente, como vocês viram, no vídeo passado eu organizei o armário, né? Hoje eu vou estar limpando essa parte aqui e vou gravar pra vocês, tá bom? Hoje temos louça pra lavar e hoje não tem água, né? É no copinho. E eu quero também, é, tô virando aqui, tá o Rian e a Pietra ali. Dá oi, Pietra! Oi, Rian! Diga oi, gente! Oi, gente! Dá oi, Rian! Oi! Rian tá vago de dormir. Olha só ali as caixas que tá todo embalado, eu quero tirar daí hoje e vamos levar lá pra loja. E aí, primeiro eu vou começar aqui organizando essa bagunça, né? Tô fazendo ali um cuscuz pra tomar com café e é isso. E aí, é... é isso demais. Vou limpar o restante do armário ali, vou tirar essa bagunça da cozinha, organizar lá na loja, dar uma organizada lá na loja e a casa já tá organizada, né? Como eu tô mantendo mais organizadinho, todo dia eu dou aquela organizada. Ontem eu varri, passei pano, então a semana tá tranquila em relação a isso. E é isso que eu vou fazer hoje, eu espero que vocês gostem e acompanhem a gente. Vou tentar não deixar esse vídeo tão longo como foi o outro, tá bom? Por isso que eu vou falar menos. Aqui, ó, tô fazendo o cuscuz, ó. Tá quase pronto. E já fiz o café, a pieta já tá tomando. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem de passar esse dia com a gente, tá bom? Vou deixar a data passando. Deixa ela ver aqui a louça. Então, deixa eu colocar aqui na bacia. E ali no escorredor, senão não ia dar. Vai lá ver aqui. Tudo no copinho. Limpei o fogão. E é isso. Agora eu vou pegar esse carrinho aqui, que eu disse que ia embalar naquele dia. Já vou levar pra embalar. E vou guardar algumas coisas que tá aqui, ó. Por exemplo, essas formas aqui, ó. E tem mais ali dentro. Aí eu vou colocar aqui nessa caixa. Vou tirar esse tapete. E vou colocar aqui dentro. E é isso que eu vou fazer agora. E olha a bagunça disso aqui. Vou dar uma arrumadinha aqui também. Enquanto isso, o Wesley tá ali, ó, partindo lenha. Pra fazer o fogo aqui. Fazer um doce de leite. Faz um tempinho que a gente não acende esse fogão. E aí, amor? Vai fazer o quê? Fazer o fogo aqui pra fazer um doce. Doce de leite. Doce de leite. Então é isso. E o leite, a gente comprou leite de vaca. Leite de vaca? Não é de vaca, não? Todo é. Não, amor. Porque é leite mesmo da vaca. Sem ser de mercado. Uhum. Leite puro da vaca. A gente comprou dois litros. Wesley riu porque eu disse que era de vaca e todo leite é de vaca. Nem todo leite é de vaca, amor. Não, mas o papel é doce e leite é de vaca. Ó. A gente comprou dois litros de leite de vaca. Quando eu falo assim, é porque é puro. Sem ser esses de caixinhas. Né? Esse aqui vem direto da vaca. E é isso. Compramos dois litros por cinco reais. E se a gente fosse comprar a caixinha, era cinco reais só um litro. E sem contar que esses leites, acho que vem misturado com água, né? Os outros, ué. O de caixa, né? De caixa, né? Então. E esse aqui é puro. E é isso. Aí, deixa eu mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui. Aqui o Wesley deu uma arrumada na cama, mais ou menos. Porque a gente tá dormindo na sala, né? E todo dia leva colchão, traz colchão. Aí ele arrumou assim, ó. Tem umas roupinhas aqui, ó. Pra mim dobrar. E eu vou fazer isso já, já. E já vou guardar, apanhar aquele saco de chilito. E aqui fica mais ou menos assim, né? Porque ontem eu varri, passei pano. O Wesley tem que arrumar ali, ó. Porque afundou. Aqui na sala tá assim, ó. Organizado, né? Da maneira que dá. Aí aqui é onde eu vou fazer o que eu falei, ó. Eu vou tirar aqui essas três prateleiras. E vou colocar toda a mudança aqui nesse canto. O que a gente já embalou. O que vai embalar vai ficar tudo aqui. Até o teto. Até o dia que a gente for, né? E vou dar uma organizada aqui na lojinha, ó. Ainda tem algumas coisas. Vou postar hoje. Maquiagem tem muito pouco. É mais coisas de casa, ó. Então, vou postar hoje de novo. Pra ver se vende. Porque eu não queria levar nada dessas coisas, né? E é isso. Aí eu vou dar uma arrumada aqui nessa bagunça. Meu Deus, tá precisando. Aqui, ó. Tudo é coisa de cachorro pra vender. Ainda tem uma caminha, ó. Quem tiver interesse, tá bem baratinho, ó. Vinte reais, gente. Uma caminha dessa aqui lá em Fortaleza é uns setenta por aí. Aí tem corrente, tem comedor, tem pazinha. Tem muita coisa. Aí eu já vou aproveitar pra dar a limpeza também, pra embalar. E é isso. Tem cocó. E aqui é minha penteadeira. Também vou dar uma organizada. E é isso que eu vou fazer hoje. Gente, eu acho que começou a fazer lá o doce. Aí eu peguei, ó. Copo de leite aqui. Esquentei. Tô tomando. Eu nem sou de tomar leite. Mas ontem me deu vontade. E eu só esquento. Não coloco açúcar nem nada. Aí eu vou tomando. E tem que ser quente. Porque eu não gosto de leite frio. Então é isso. Agora eu vou embalar aqui as coisas. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E aí 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 Gente, é mais de 12 horas. Estou aqui Mais nada Tá um cheiro Que aqui Do doce Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês E aí E aí E aí Então é isso Tirar E aí Tá um cheiro Vida real É É aquele Uma vez Bem inchado Hoje Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo pra vocês Obrigada